. . . . . . . Abandonaram o que carro, o cabo? O cabo ou o carro? . . . O cabo e o carro. O cabo eles baixaram bem que na saída de Jai Foz daqui. Depois do posto que ficou outro ali. E o carro eles baixaram depois da Maria Preta. . . . Qual foi o carro que eles abandonaram lá? . . . Se eles abandonaram lá, é o Linha Preta que eles andavam. Agora se eles abandonaram lá, não sei não. O carro passou o rádio aqui que atendeu o professor, filho. . . . Foi, né? . . . . Foi. . . . E eles estão investindo aí. O cabo do histórico é desse lado aí. . . . A não ser se eles entrem para Itainópolis. . . . . Eles vão entrar ou para Itainópolis ou para . . . . . . . . . ou para Patos ali. . . . . . ou para Patos, entendeu? . . . . ou para Patos. . . . Eles não vão pegar . . . . Eu não acredito que eles vão direto, não. . . . Eu não acredito nisso, não. , eles não vão, né? . . . . . . Ele já tem muita polícia. . . . . . Só se tem vão ter viatura, só esses paliozinhos velhos. . . . . . . . . Uhum. . . . . . . . . polícia que já chegou até Patos Marcos, Francisco Macedo, Belém, já chegou tudo aqui. . 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 Mas não tem viatura, porque a F10 eles vão arrebentar. A Cidade está lá, toda arrebentada lá no banco. De tiro? De tiro. Não trouxeram bem pra cá, deixaram só a chave. E o que? O Rubio está aqui, o Rubio chegou nesse campo. O que que levaram de... O que levaram de dinheiro do banco aí? Ninguém sabe ainda não, capitão, porque não foi ninguém ainda lá no banco. Explodiram? Explodiram o banco aí? Explodiram. Explodiram, com dinamite. Eu vou passar bem pro Rubio, gente, se você tem mais informação pra passar pro senhor. Rubio? Pronto, capitão Felipe, é o cabo Rubio. E aí, meu irmão, escapamos mais dentro, né? A Força Tática de Cristo, juntamente com o capitão, eles foram pra aí. Foram, foram, né? É, capitão, o negócio aqui teve aperreado, capitão. Graças a Deus, eu tô vivo, graças a Deus mesmo, graças a Deus. Quatro homens, altamente, fortemente armados. Um dentro do Banco do Brasil. Quando nós chegamos, tava o carro dele em linha, preto, de frente ao Banco do Brasil. Uhum. E nós descemos ali por aquela rua da Decida, ali, onde fica a feira. Quando nós nos aproximamos da quadra, o menino fez o controle da viatura, e a viatura... Subiu na calçada do Melito ali, naquelas paredes ali, ficou... Ficou a viatura, bateu na parede do... Ali, daqueles comércios ali do... Tartórios. E eles atirando. E eu na porta do motorista. E dois tiros. Um tiro pegou. Um lado e um tiro pegou do outro. Da viatura e eu no meio. Aí eu saí em cima do banco, aí descendo embaixo. E o menino desceu o colchão também. Ainda bem que os homens eram profissionais. Deve um que disse, vocês saem, deixam as armas, vêm de... Faz um pra cima. Nós não vamos fazer nada com vocês, nós só temos dinheiro do governo. Aí colocou nós naquele paredão ali, ao lado do Banco do Brasil. Normalmente o povo. Nós chamamos pra cima. E o cava do banco... E o cava lá dentro do... Do banco. Explodiu caixa. E um de frente do banco, outro mais embaixo. E outro de frente... Assim, mais à frente um pouco do banco. E nós na parede. Ele disse, ó... Você não faz nada, fica na de vocês. Porque nós só temos dinheiro do governo. Nós não vamos matar vocês. Aí eles queriam levar as armas, né? Aí nós... Já vai levar as armas? Não, porque senão nós vamos pagar. Ah, vocês pagam? Tá bom. Nós vamos ver armas. Nós vamos soltar lá na frente. Justamente. Solta. Deixar as armas. Liberar as armas, foi? Foi. Só uma pistola que os meninos não estão encontrando. Não estão encontrando. Mas inclusive, os 556, duas pistolas nós encontramos. Ele liberava os 556, bicho. E eles tudinhos, eu acho que era de 556 pra mais pra frente. Era arma potente mesmo. Era metralhadora potente mesmo. Era? Encapuzado. Encapuzado de colete, de jaqueta, de pochete. Sotaque. 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 Sotaque pernambucano ou não? Pernambucano, mais ou menos. Pelo menos o mais velho, que tava na frente de nós. Ele falava muito frio, aquele sotaque arrastado. Aquela coisa arrastada. E ele com o celular no ouvido, comunicando com o outro. E disseram, ó, nós não quer essas armas de vocês. Nós tem armas. Sabe o que aconteceu? É. Quando eles terminaram o assalto, que foram saindo, aí bala, meu amigo. Bala de lá pra cá. Bala de lá pra cá. E eles pegaram nós e botaram na frente deles. E nós gritando, rapaz, é a polícia, não atira não, é a polícia, não atira não. É a polícia. E atirando. E nós deitamos no chão. E eles não queriam que nós deitassem. Era pra ficar em pé. Aí concluímos. Me pegou, botou em cima do capu. Aí ele botou em cima do capu. E os meninos atirando. Quem que tava atirando? Depois ficamos sabendo que era o menino mesmo, a polícia mesmo. E o capitão. Atirando contra nós. Atirando contra nós. Atirando no sentido do Banco do Brasil. E nós na frente dos bandidos. Faltou pouco. E eles botaram ele em cima do capu. Saiu ali pela rua do Banco do Brasil. Pra vir aqui pro lado de Paulistana. Aí soltaram as armas bem aí no balão. Nesse primeiro balão que veio de Paulistana pra chegar em Jaicói. E aí iam em cima do capu, capão. E eles passaram por cima do quebra-mola. Só faltou pouco pra eu cair. Aí... Aí me soltaram e disse... Corre do posto. Já indo pra Paulistana. Aí só... Aí me disse... Você pode sair. Sai. Corre. Corre que nós vamos deixar essa arma aqui. Aí deixa lá. E eu corri. Foi agonia, viu, capitão? Mas graças a Deus deu certo. Meu irmão... Graças a Deus... Graças a Deus nós estamos vivos. Meu irmão, pois eu vou... Vou passar aqui pra Paulistana aqui o que que eu ouviu. Beleza? Tá certo, capitão. Tá certo. Valeu. Qualquer coisa me diga aí, viu. Tá ok, capitão. Pois tá. Tchau, capitão. Demacia. De que erro. Tem que erro. Agora a parede, né eu tô restaurado. Futuro, patentinho que voleu. Tchau, tchau.